Então uma boa taria aí gente, dizendo nas redes sociais de que vai haver uma nova paralisação dos caminhoneiros. Será que isso é verdade? Segundo o governo federal, os áudios a seguir são fake news. Notícias falsas que estão sendo disseminadas para causar medo na população. Áudios compartilhados nas redes sociais. Um deles garante que a greve dos caminhoneiros iria voltar à meia-noite do domingo e chama para nova paralisação no Distrito Federal. Não foi o que aconteceu até o momento. Como eu estava falando, é para ficar em estado de atenção, hein? De atenção. Porque domingo, às zero horas, vão começar a nova paralisação dos caminhoneiros no Brasil. E dessa vez bem mais forte, dessa vez bem mais organizado e ordeira. Os áudios foram disseminados em várias partes do país. Estou aqui em Osasco, aí, cara, fizeram uma reunião, chamaram nós aí. E Polícia Federal, coisarada aí, cara, investigação aí, descobriram aí que vai parar tudo de novo aí domingo, cara. Provavelmente vai iniciar uma guerra civil aí. Aqui quem está falando é o Jefferson, transportador de grãos aqui da região Tocantins. Conforme solicitação do Chorão, nós estamos descendo para a capital, reunindo o comboio aqui na 020, tá? Nós já estamos aqui na altura de Formosa, mais ou menos. Estamos na beira da estrada, nós vamos seguir para Brasília, atendendo a reivindicação do Chorão, de 50 mil caminhões para fechar a capital. Neste, quem gravou a mensagem alerta que é melhor encher o tanque. É, rapaziadinho, eu vou dar um conselho para quem está na estrada aí, se tiver mais para perto de casa, procura vir mais para perto de casa, porque a boca está torta, hein? Se eu ia sair domingo de tarde de casa, depois do almoço de casa, já não vou mais. Já vou deixar para sair segunda para ver o que vai virar, porque eu não quero ficar meio de pista, não. O governo federal informou que as mensagens são falsas, que os responsáveis estão sendo monitorados e serão punidos por promoverem a desordem e temor à população. A greve chamou atenção e parou o Brasil. Chamou atenção para a alta carga tributária em cima dos combustíveis e, sem o transporte, os produtos ficaram mais caros. Alguns simplesmente sumiram por um período, como gás, combustível e alimentos. Neste momento existe um impasse, porque o governo federal prometeu que a partir desta segunda-feira, dia 4 de junho, o valor do litro do diesel iria reduzir 46 centavos na bomba. Mas, e na prática, o que diz o trabalhador caminhoneiro? Sim, tio, deu para perceber que está no preço mesmo normal, de uns 46%, 46 centavos. Acabou de chegar um caminhoneiro, o senhor percebeu que reduziu esses 46 centavos na bomba do diesel, sim ou não? Sim. Em relação às greves, elas vão continuar? O senhor recebeu algum áudio falando que vai ter greve ainda, paralisação? O senhor está parado ou não? Não, na sexta-feira eu saí de batizado que ia parar, no dia de sábado e ontem também. A falha é que haveria paralisação no dia de hoje. O senhor viu alguma paralisação em algum lugar? Não, até agora não. Inclusive, eu ia para Natal, Rio Grande do Norte, estou aguardando para saber se vou seguir viagem ou não, para não ter que parar na estrada. Obrigado, viu? Amin, afinal, vai ter uma nova paralisação, sim ou não? E se houver, por qual motivo? Olha, a categoria voltou às rodovias insatisfeita. Por quê? Não foi encerrada a greve, vamos dizer assim. Porque o governo não recebeu os caminhoneiros e para ouvir o que eram as educações dos caminhoneiros. Então, buscou pessoa que diz que representa a nossa categoria e não representa. Antes do senhor falar o que vocês realmente querem para que uma nova paralisação não ocorra, olha só, o que foi designado pelo governo federal? R$ 0,46 a menos na bomba do diesel. Em relação ao eixo suspenso, não cobrar o pedágio do eixo suspenso. E 30% do frete na Conab para os caminhoneiros autônomos. Isso foi feito. O que mais vocês querem? Não. Nossa, a dedicação não era só isso. Era o que mais? Nós tinha redução do CMS do combustível. Para quando? De 40%. O que mais? Nós queria redução de 35% do pedaixo. Esse negócio do eixo erguido é lei, já existe. Atendendo essas duas pautas, do ICMS 40% menor, vocês tiram essa ideia de greve? Com certeza. Ainda existe fumaça em todo o estado da Federação Brasileira. Não tem lavareda, mas a fumaça está aí, qualquer hora pode pegar fogo. Da minha experiência, que eu tenho de 30 e tantos anos de caminhoneiro, 15 anos representando a categoria, eu acredito que os caminhoneiros, e foi uma vitória importante para os caminhoneiros, porque criaram uma ferida de uma cicatriz que nunca mais vai acabar. E a gente vai continuar acompanhando, então. Muito obrigado pela sua participação, Jordevar. Tá certo, obrigado a vocês.